Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, estou começando mais um vídeo. Eu sou o Bocão, começando mais um vídeo aqui. Molecado, é o seguinte, o vídeo de hoje, vamos ver o quanto a Harley Davis aguenta de peso. O motor dela é com as cilindradas? 880 e 83. É muito cavalo, né? Você sabe que é. Mano, eu acho que aguenta, mano, eu só não sei se eu aguento ela, mas ela sai de boa, né? Ela sai de boa. Não, a estrutura dela é forte. A moto que eu, a mais potente que eu andei, foi uma Bró 150. Nossa. Mentira, mentira. A pop do Teco aguentou? Ah, vai, Julio, não sei. Entordou tu também, né? Foi com a oficina. Foi com a oficina, né? É o seguinte, o Boto vai andar de Harley hoje, pela primeira vez. Mano, eu quero o capacetinho. Ah, ele não vai caber naquele banco, não. Você vai andar com aquele capacetinho. Vamos ver se ele vai caber naquele banquinho pequenininho, né? Não, não cabe. Você tá preparado? Eu vou querer comprar uma. É mesmo? Eu quero montar, eu acho legal pra mim. Uma Harley? Deixar a barba grandona. Não é pro Boto, tem que ser sofá, poltrona. Ah, vai, Julio, boca de sino, vai, que são os calos que... Vamos ver o que que a molecada acha. Olha o tamanho do Bradó, olha aqui. Caralho, Bradó. E aí, Bradó, o quê? Viado. Ó, tá dando um... Parece um boquinha, viado. Igualzinho o Boto. Igualzinho o boquinha. O que você tá dando pra ele, viado? O mesmo que você tá tomando? É. Olha o tamanho da cabeça. É o carlinho, viado. Olha o tamanho do bicho. Sai os quilos. Porra, mano. Tá com 30 e pouco. Trinta e pouco de jota com teca. Mais pesado que um. Tem mais de 30, eu acho. Tem mais, né? Tem mais que tem. Mano, tá grito pra caralho, mano. Mas ele é o máximo, hein? Rodolfo. Tá bonitinho, tá bonitinho. Eita, porra. Nasda o Grey? É o que ele, né? Nasda o Grey. É o que ele, é o que ele. É muito difícil, muito difícil. Ah, não tem como, viado. Tá pesado, viado. Tem mais de 30, não tem? Ah, tá pesado. Diz que eu peguei com a Mona Lisa e eu tava pesada, mano. Eita porra. Olha o que tá dando uma bomba, o tamanhozinho de pica. Viu? Olha, olha. Vamos fazer 5. Vamos fazer 5. Lindo. O legal, é o seguinte. O Boto vai dar um rolê na Harley. Quebrou no meio desse final. Um brabo, um brabo. Não tem, apesar que você tá com cara de Harley. Você viu? Eu vou deixar o barba crescer. Acho que tem um porém que vai acontecer. Atrás, tem tanta morderia. Ela tem um tiridor, não tem? Acho que vai ficar assim, ó. Não tem nenhum. Até o Gui me zoando. Olha, olha aí, você tá? Vai quebrar. Ele cortou, ele cortou o cabelo que nem do Zeca Urubum, e daí fica zoando, gente. Desculpe. Vamos lá, boa. Deixa eu no vácuo, deixa eu no vácuo. Ah, doco. Você viu, né? Você viu? Ele não viu, mas eu... Tinha tanto o Renato fazer isso com ele, ele tá pegando a maninha, ó. Vamos, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos. Vamos trabalhar, vamos andar de moda, né, bota? Vamos ver se a Harry vai aguentar o contrato. Estamos aqui já uniformizados. Falta só o colete. Falta o coletinho. Coletinho. Tem que matar um assunto. Urubuns. Como é que é? Não, é... Abutres. Barba o pai tem. Vamos, vamos meter ficha que eu quero andar. Tô louco pra andar com essa moto. Deixa eu te falar um negócio aqui rapidinho. Moça! Pica mal. Eu não tenho nada a ver com esse vídeo, não, mas... Você já andou de Fusca? Já. É a mesma coisa. É o mesmo barulho. Ah, para. Eu tava vendo aqui, mano, o retrovisor vai ser complicado pra ver. Não consegue, né? Não vê. Barriga não deixa? Barriga não, aqui é o culote. Ei, eu vou dizer um negócio pra gente. É até bom o Juninho tá aqui. Que se caiu de choveira, nós vamos pra baixo do nariz dele. Seu nariz, velho. É, vamos. Vamos, vamos, vamos trabalhar? Boto. Você quer ir lá pra rua ou você quer andar aqui mesmo? Vamos lá na rua. Hã? Vamos lá na rua. Se você não quer, ó. Não, porque lá é reto. Olha aqui, é subida, filho. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai andar aqui, vai fazer a curva lá, vai descer lá embaixo. Se eu ver que você tá apto, apto. Olha, apto. Se eu ver que você tá apto a dirigir ela, a gente faz outro vídeo com você lá na rua. Fechou. Fechou. Fechou? Ela é dura, ela adianta. É. Vamos, 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 vamos dar. Como é que liga ela? Brunão, que 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 você acha que vai acontecer? Eu acho que pode dar merda. Brunão, você coloca suas roupas assim, te tendo com o peito estufado assim. Ou se você tá forte ou não? Não, eu tô na moral, ó. Ah, comércio. Você veio assim? Ah, é o peitão, mano. É tudo óleo. É tudo óleo. Tudo óleo. Tudo óleo, de gordura de lanche. É, óleo. Aperta aí e sai óleo até dar com o pau. Muxa. Vai ficar mais magro com o Julinho. Você vai ver onde fica certo isso aí. É verdade, é verdade. Ó, ó, ó. Vamos te ligar aqui. Tá, pega. Ah, pô, tu sabe andar, velho. Ah, pô, tu sabe andar, velho. Ele fica só na pontinha do bem, do de hard, ó. Aperta aí, ó. Eu olhando a moto ali parecia que era grandona, mas agora eu vi que era pequenininha a moto. Pior do bota, né? Pior. Ele anda bem, né? Ah, dá, velho. Vai lá embaixo, vai lá embaixo. Vai. Eu tava muito feio, eu tava muito na puta, velho. Sabe, filho. Ok. Vai lá embaixo, eu tomo ele. Vai lá embaixo. E aí, tchau. Vai, vem lá embaixo. Vai lá embaixo, vire e bota Não, se eu ir lá embaixo, eu vou cair Não vai Vou lá, tá liso Vai devagarzinho, não cai Mano, eu mereço andar na estrada com ela Merece, merece De boa, de boa É que eu nunca vi você andando de moto, entendeu? Vai ficar estranho ou fica bonitão? Não, fica bonitão Mano, vou montar um projeto pra mim Você não quer vender? Vai lá embaixo e bota Você quer que eu caia? Eu não quero que você caia Deus me livre cair Vai Mas aí, como é que você vira lá? Olha o tamanho Cara, você pode tirar a vontade ali A voz do meu jogador Vai ali Vira ali Por quê? Não E daí você acelera mais Viu? Mas aí, isso aqui não cai não Aí, ó Isso aí, ó Vai, vai Ó Tchau 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 Faz a cima lá e... Ele vai cair Tomara que ele não acelera na hora de virar, né? Na grama É, se ele virar e acelerar o pneu... Ô louco Ele vira uma carreta ali, Juninho Não vira? Já virou a carreta ali já, ó Vai, vai Vai, vai Aí, ó O bicho acelera ainda, filho Isso é bom mano, ele anda bem lourado Ele falou que tinha uma Hornet já? É? É Ele anda bem pô Olha o bravo Você anda bem pô Aqui ó E a primeira vez que eu ando na rádio Aí isso é um problema Desengata a moto e... Posso falar um negócio? Pode Ela tem uma reivindicação para arrumar ela Ah Não dá para ver nada quem está vindo atrás Eu desesperei aqui embaixo Horrível Cadê o painel dessa moto? Aqui Ai, eu vou conseguir ir olhando assim Eu vou ver só a bunda do umbigo ali, carai Mano, é gostosinho Duvido que você vê um umbigo É forte Se eu dei só uma puxadinha ali Mas já... Dá com medo de cair na real ali Porque ali está liso e é grande Ela pode dançar Mas... Primeira vez que eu ando com uma rádio Primeira vez Primeira vez Eu já andei com uma rádio É gostoso Só que tipo, para viajar esquece É, para viajar já é mais complicado É que eu fiz ela É tipo assim É para dar um rolê É... Ela foi feita De acordo com... Teu tamanho O meu tamanho Tipo, é... Se botar a bolha aqui Tu não vê mais nada Você não tem pescoço Você não vê por cima É... É verdade Donatello Falou que tem pescoço pra caralho Ah mas... Olha aqui, olha aqui Julinho Olha aqui, olha aqui Cadê a corrente aqui? Sai de dentro Olha aqui Olha aqui Ah é, tá vendo? Dois dedos de doisinho Pior é o... Pior é o boquim Sim, dois dedos de doisinho O boquim foi no casamento do Dani E a gravata foi no queixo Não tem pescoço, hein, cara Que a gravata foi no queixo, viado Para de mudar o foco Vamos, vamos, ó Não, mano, eu gostei da moto Você quer dar uma para mim? Você gostou? Gostei Me ajuda a fazer um projeto desse? Lendo Sacou? Uma pucê, uma pucê Olha, na moral mesmo Você tinha que me mandar fazer uma rádio Daquela que tem outro bagulho E tá aqui do lado É mesmo? É massa, hein? Você vai passar a mulher? É, mas é a mulher Vai andar com você ali dentro daquilo ali? Essa mulher não vai andar com você? Mas não dentro daquele alvinho ali Ué? Mó feio Vai andar na onde? Aqui não cabe Ah, tem que ser na garupa Não cabe Nervoso, velho Aquele negócio aqui Eu sou louco Vou dar um rolê na... Novo? Naquele alvinho lá? É, deve ser massa pra caralho Não gosto Não tira a filha, não? Dá um momento de capotar, né? Eu gosto Deve ser mó da hora Só que é o seguinte, velho Se o cara não tiver as manhas de virar Que nem o Juninho falou ali É Parado não pode O cara passar reto, viado Passa, passa É igual gente skin Mesma fita, velho Malzinho Gente skin Que que é isso? Aquela moto que anda lá Ela não vira Você tem que ter tipo uma malícia Pra você virar ela Gente skin? Sim Quer ver? Deixa eu fazer a curva ali Pra você ver como é que eu faço Segura ela que eu vou descer Vai Quer que eu bote no pé? Não, não precisa não Pode deixar que eu segura Mas nós é gostosinho Tô Será que a polícia passa aí? Alô, a calça ali? Nossa, só de que não derreteu Não derreteu a calça Olha o escape como é que é da Da calça Ó amor, a calça faz 2G comprei Um pouquinho pega mesmo Um pouquinho pega mesmo Ah não, é normal Ah pô, sobrou, hein? Você viu o tamanho da cordinha que sobrou? Segura aí, boa Ó Ó Vou ensinar o circuito Vou ensinar o circuito Pior que eu Pior que eu Pra vir ali É uma patinada nervosa A curva beleza Mas pode botar aí Põe aí Patinou um monte Tu tá acima do peso, Boquinha Era pra patinar né, meu? Tem que procurar ajuda Você Eu já fiz a patinar Eu já fiz a patinar Perdão, tô te falando né, ô Juninho Verdade Vamos pra rua Ó, o que eu achei legal Vem aqui Ah, daqui, você não sabe filmar? Fica parado Rapaziada, olha só O que é legal Não parece aqueles de tanque de guerra? Tipo aquelas esteiras de tanque de guerra? Ah, você não foi pro exército? Não, não conhece Mano, mas é legal, velho Eu curti pra caramba Me fala aí e tal De 0 a 10 Mano, de 0 a 10 eu vou botar 9 Que que você quer? Eu tô filmando, cara 9, Boquinha Sabe por que que 9, mano? Porque é o seguinte Eu só não vou dar um ponto positivo nela Pelo fato dela ter queimado minha calça E do retrovisor E do retrovisor, mano Tirando o resto é gostosinho, velho É Gostosinho Vamos ver um dia Pra gente dar um morlezão Na praia? Eu vou com a C... Ah, vai levar daqui na praia? Não, ele tá... Esqueceu Você não mora mais na praia? Não mora mais na praia Você mora de Londrina É 700km da praia É verdade, né? É igual pó Mas eu quero andar na estrada com ela Na Jaquira Que que é Jaquira? Na Jaquira 40km O que que é Jaquira? É um lugar... Não, você não sabe Não adianta eu explicar É zica Bagulho louco Então aí vai, na Jaquira É bagulho louco A milhão, né? Tem que ir a milhão Não, vamos... Vamos moer nessa madeira Vamos moer, moer, moer De novo, como é que a moto que anda na nossa? Jet skin O que que essa milha e ranheta tá me tirando? Oh, um pouquinho Eu vou... Então vamos fazer o seguinte, ó Você tá convocado Aí a... O Elite Vai dar um rolê Vai dar um rolê com a gente E o Juninho também vai junto O Juninho vai... Mas não tem... Como é que a moto dele não pega a nós? Tem que falar pra ele que é pra ele encher o pernil só da moto É verdade E se não tocar e se mata Ah, cala a boca aqui Tiringa Desgraçado Fala um pouquinho Beleza? Então a gente vai lá na Jaquira Eu vou com a CB1000 Você vai com a Hardy E o Juninho vai com a modelo e tal Fechou Vamos mesmo Fechou? Vamos mesmo Só que agora eu vou de bermuda pra não queimar mais as calças Vai de bermuda Aí você vai queimar a perna Vai do que? De bermuda tu vai ver Lembrando que a gente tem um churrasco hoje lá na cadeia do cofre Bora Vai? Vamos Eu já falei aqui pra noizito Tá ligado? Que você não tava afim, né? Então bora Finalizei teu vídeo Top Molecada O vídeo que é por aqui se você gostou do boto andando Se você quer ver O peru da sadia Com o cafezinho Frango da sadia Deixa o like É nóis, tamo junto Valeu, falou Fui Tchau Tchau